Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News já está no ar. Hoje, quinta-feira, dia 18 de março de 2021 e na pauta de hoje nós vamos falar sobre as ações do governo do Tocantins para combater a expansão do mormo. Também vamos falar sobre a atuação da soja no estado do Paraná, no Mato Grosso as entidades também estão comemorando a retirada da vacinação contra a afetosa e aqui ao longo do programa nós também vamos falar sobre energia renovável no campo, tem os destaques do portal AgroLink, os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. E para você ficar muito bem informado, acesse agrolink.com.br. Dentre os principais destaques desta manhã estão que o mercado está voltando as suas atenções para o plantio nos Estados Unidos. O clima na América do Norte começa a ganhar relevância, pois irá ditar o rumo da safra. Ainda no comércio externo, a China voltou a comprar forte no mercado. O país asiático novamente começa a gerar rumores no mercado. E o gigante asiático também comprou mais três cargos de soja do Brasil. Na cana, o mercado de agroquímicos caiu 3%. O resultado negativo em dólar se deve à desvalorização do real. Nesta quinta-feira, o portal AgroLink destaca ainda que a colheita da soja está avançando nos estados de Santa Catarina e os preços estão subindo no Rio Grande do Sul. No estado catarinense, a colheita está avançando, mas sem negociações. Em Goiás, o estado terá um VBP de mais de R$ 87 bilhões em 2021. Este montante representa um acréscimo de quase 14%, isso em relação ao ano passado. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. Passe lá e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no agronegócio. A gente abre esta edição da quinta-feira falando sobre o lançamento da Frente Parlamentar da Energia Renovável. Este lançamento ocorreu nesta semana e contou com a presença da ministra Tereza Cristina. A produção agrícola brasileira tem feito diversos esforços para aumentar a área plantada de cana, ampliando as alternativas de energia renovável. Proponente da Frente, o deputado Danilo Forte, ressaltou a importância do Brasil em assumir esta liderança na oferta de energia limpa no campo. É necessário o Brasil ter um protagonismo na produção de energia renovável perante o mundo. O Brasil tem um protagonismo. E, ao conversar e acompanhando todo esse desenvolvimento, quero aqui fazer um agradecimento especial à ministra Tereza, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Agricultura. E foi lá, na nossa visita ao Nordeste, ela fez questão de visitar o SEMIAR, o Sertão do Nordeste, que a gente viu quanto era preocupante a necessidade de uma alternativa econômica para aquela região. Os gráficos interagindo quando a maior produção do sol bate com a menor produção de energia fotovoltaica e do vento exatamente se casando, exatamente no período noturno, que é quando a gente não tem o sol para fazer energia fotovoltaica. Então, isso é uma equação perfeita. O país tem tudo para ter salaridade nessa construção energética. E o estado do Tocantins tem sofrido com casos de mormo. O governo do estado está tomando diferentes ações para evitar que essa doença se alastre no seu rebanho. Agora, nós vamos conversar com a médica veterinária responsável pelo programa de sanidade dos equídeos em Tocantins. Isadora Amelo Cardoso, muito obrigado pelo contato. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse de maneira prática o que é exatamente o mormo. Olá, Lucas Rivas. O mormo é uma doença infecciosa causada pela bactéria Buclodelia Malle, que acomete os equídeos, que são os equinos, asininos e molares. E nos equídeos, os principais sintomas são nódulos nas narinas, nos pulmões e nos glândulos linfáticos, corrimento porulento, pneumonia, febre e emagrecimento. E também existe a forma sintomática, na qual os animais não apresentam sintomatologia clínica, mas possuem a enfermidade. Sendo uma importante fonte de infecção de animais, para animais sadios e para os seres humanos, e não existe nem vacina e nem tratamento. O único método preconizado pelo mapa é o sacrifício desses animais positivos. E quantos casos de mormo o Tocantins já registrou? Em 2020, o Tocantins registrou 14 casos de mormo, e em 2021, 11 casos, sendo 9 por meio de investigações feitas em propriedades como vínculo epidemiológico. Quais são os procedimentos que estão sendo tomados para que a doença não se alastre? O PEC, como forma de prevenir a disseminação dessa doença, faz a interdição das propriedades-focos, publica e atualiza portarias, proibindo qualquer aglomeração de equídeos no município com foco, e assim proibindo cavalgadas e tropeadas nos municípios circunvizinhos. E qual seria o impacto no agronegócio do Tocantins, caso a doença se espalhe ainda mais? No agronegócio, a doença tem elevado impacto econômico, pois animais devem ser abatidos, que são elutanasiados, e as propriedades com foco comprovado da doença são interditadas. Dessa maneira, o produtor fica impedido de comercializar seus animais, e por ser uma zoonose, causa impacto em saúde pública, uma vez que a doença em humanos é de difícil tratamento. Médica veterinária Isadora Melo Cardoso, que procedimentos os criadores devem ter para evitar esta doença? Os procedimentos que são feitos pelos criadores é realizar os exames dos seus animais regularmente, testar seus animais regularmente, já que a validade desses exames é de 60 dias, exigi-los ao comprar um animal, evitar que ele tenha contato direto com outros animais. Caso um equídeo esteja infectado, o produtor rural deve isolá-lo e comunicar imediatamente à ADAPEC. No manuseio, deve ter cuidado redobrado, pois a doença pode ser transmitida ao humano, e recomenda-se a utilização de máscaras e luvas, e assim evita o máximo que eles tenham contato com o animal e o ser humano. O produtor deve evitar levar seus animais para participar de eventos equestres sem fiscalização. Esta entrevista com a médica veterinária é responsável pelo programa de sanidade dos equídeos em Tocantins, Isadora Melo Cardoso. Obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News, e nós vamos adiante agora falando sobre a cultura do milho. O diretor de agronegócio da Fairfax Brasil, Fábio Damasceno, ele falou sobre o acesso dos produtores para garantir o seguro rural. Com esse alongamento, o atraso no plantio, é que a cultura vai ficar um pouco mais de tempo no campo, vai ficar exposta aos riscos climáticos do inverno, que são os riscos cobertos pelas apólices de seguro e que trazem aí uma queda de produtividade ao produtor. Se tiver algum risco climático que cause algum problema de desenvolvimento inicial da lavoura, está coberto. Riscos como seca, geada, granizo, tromba d'água, ventos fortes, já na parte da produção, que é após 15, 20 dias depois do plantio, estão cobertos pelo seguro. E a gente segue falando sobre o seguro na lavoura, isso porque o monitor do seguro rural será retomado no próximo mês de abril. E os detalhes a gente confere com o Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o cronograma de reuniões virtuais do projeto Monitor do Seguro Rural para o ano 2021. O evento, que em 2020 contou com mais de 1.400 participantes, tem como objetivo avaliar e propor aperfeiçoamentos aos produtos e serviços de seguro rural ofertados pelas seguradoras no âmbito do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O Monitor do Seguro Rural é um evento virtual, aberto ao público e pensado para os agricultores que têm a oportunidade de conhecer os produtos e tirar as suas dúvidas durante a transmissão. Para participar das videoconferências, basta acompanhar o site do projeto, onde serão divulgados os convites para participação. O diretor do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política de Riscos, Pedro Loyola, explicou que o Monitor é uma oportunidade para os usuários do seguro construírem soluções em conjunto com as seguradoras e o apoio do Ministério da Agricultura. Essa dinâmica de diálogo entre esses agentes já configura um projeto perene para o setor produtivo, que busca o quê? Seguros Rurais com coberturas mais aderentes à realidade dos riscos das lavouras, das atividades dos produtores rurais. O cronograma de eventos por videoconferência do Monitor, que começou em junho do ano passado e se estende até 2022, tem a finalidade de identificar e propor as melhorias nos serviços de seguro para mais de 60 atividades. Para mais informações sobre o Monitor, mande mensagem pelo e-mail seguro-agricultura.gov.br Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações, a gente segue girando a reportagem. No estado do Paraná, o cultivo da soja está ocupando atualmente um quarto de todo o território estadual. A reportagem é de William Sopa. A soja é o principal produto do agronegócio paranaense, dominando boa parte da lavoura e representando 36,8% de tudo o que é exportado pelo estado. O cultivo da soja ocupa mais de um quarto de todo o território do estado. São 5,6 milhões de hectares de área plantada na safra 2020-2021, ou 56 mil quilômetros quadrados, enquanto o Paraná tem um território de quase 200 mil quilômetros quadrados. A estimativa é de colher 20,4 milhões de toneladas do grão. Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Noibeto Etigara, o Paraná é destaque no país que já superou há anos a produção de soja dos Estados Unidos e é hoje o maior produtor mundial. A soja ganhou espaço aqui no Paraná no começo dos anos 70 com o fim da cafeicultura ou com a redução drástica dela por conta da geada que fez a gente se reinventar como economia rural e a soja se tornou essa grande potência que é, que dá emprego para muita gente, que gera oportunidade. De acordo com o Deral, em uma década houve um avanço de 19% na produtividade do estado, chegando a 3.794, quilos colhidos por hectare em 2020. Repórter William Sopa. Obrigado pelas informações da agricultura, nós voltamos a falar sobre a pecuária. O estado do Mato Grosso está comemorando o parecer favorável para a área livre de afitosa sem vacinação. Os detalhes a gente confere agora com Elisete Mengate. Em setembro de 2020, o Ministério da Agricultura, Mapa, reconheceu oficialmente o município de Rondolândia e parte de Aripuanã, Colneza, Comodoro e Juína, como livre de febre afitosa sem vacinação. Status que, no dia 10 deste mês, teve o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, e deverá ser oficializado em maio durante a Assembleia Mundial dos Delegados da Organização. O diretor técnico do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, Renan Tomazelli, destacou que o reconhecimento internacional é resultado do trabalho realizado pelo Estado em conjunto com o setor privado. É o resultado do trabalho, tanto do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, também da iniciativa privada, que foi parceiro do próprio Ministério da Agricultura, que também nos apoiou, dos nossos servidores, ao longo da história. E isso é importante justamente pelo ganho que o Estado do Mato Grosso vai ter nos mercados internacionais e vai impulsionar o comércio do Estado do Mato Grosso frente aos organismos dos outros países do mundo. Além de parte de Mato Grosso, o reconhecimento abrange também os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e Sul do Amazonas. No Brasil, apenas Santa Catarina possui status de livre de afetosa sem vacinação. Reportagem Elisete Mengate. Obrigado pelas informações e nós fechamos a edição desta quinta-feira atualizando os indicadores econômicos da soja. A saca de 60 quilos do grão está sendo vendida a R$ 167 em bebedouro no Estado de São Paulo, R$ 158 é o valor da soja em Rio Verde, em Goiás. Em Rondonópolis, R$ 163,50 e a soja sendo negociada R$ 170 em Passo Fundo no Rio Grande do Sul. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!